Olá, eu sou o pastor Daniel Adams. Hoje eu tenho uma palavra maravilhosa para compartilhar com você. Eu estou falando do livro de Provébios. E hoje a mensagem que eu quero trazer para você está em Provébios capítulo 8, verso 17 e 18. Mas eu quero convidar você, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, acione o sininho, e dá o seu like para você receber notificações de novas mensagens. E eu quero te ajudar o teu crescimento espiritual. Em Provébios capítulo 8, verso 17 e 18, está escrito, Eu amo a todos que me amam, e quem me busca encontra. Em minhas mãos está a riqueza, honra, prosperidade e justiça perene. O rei Salomão foi um homem poderoso, um homem sábio. Deus deu uma sabedoria que sobressaiu a todos os reis da terra. Ele foi um homem que era procurado até pelos sábios, porque eles admiravam a sabedoria que ele tinha solução para todos os problemas. Era um homem que Deus deu algo precioso, uma sabedoria descomunal. Mas Salomão teve o seu pai como referência, que foi um homem sábio, um homem que buscava a Deus com muita intensidade. Nós vemos aqui, eu amo a todos que me amam, os que me buscam me encontram. Um homem que teve realmente essa experiência de ter contato com Deus, intimidade com Deus, foi amigo de Deus. A Bíblia fala que Deus chamava Davi de amigo, porque ele buscava Deus, ele tinha sete devocionais por dia. Ele era um homem que ia muito para a guerra, era um homem aguerrido e tinha que administrar Israel, mas ele arrumava tempo para Deus. Ele priorizava o seu tempo para com Deus. Estava em primeiro lugar na sua vida. E Deus amava Davi, porque ele era um verdadeiro adorador. Adorador não é somente aquele que louva, que toca a harpa, que ele tocava a harpa, mas adorador é aquele que se expressa através do seu caráter, das suas atitudes, mesmo passando por tribulações, passando por momentos de dificuldades na vida, mas ele permanece firme, adorando a Deus, louvando a Deus até na dor, até nas perdas, porque a Bíblia fala em tudo dai graças, porque tudo coopera para o nosso bem. Muitas vezes a gente não entende no primeiro momento por que estou passando esse sofrimento, por que estou passando por essa perda, essa humilhação, mas Davi aprendeu a louvar ao Senhor em todo momento, até nas circunstâncias adversas. E esse texto fala, eu amo os que me amam, os que me procuram, me acham. E Deus está à procura de adoradores. E muitas vezes os adoradores estão ocupados, estão atarefados, agenda lotada, não tem tempo, e Deus te criou para o louvor da sua glória. Deus te criou para um propósito nobre aqui na terra, para que você expresse o propósito de Deus, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E muitas vezes, em vez de a gente falar do amor de Deus, a gente está murmurando, questionando as coisas, questionando o cuidado de Deus, por que Deus permite tanta luta na minha vida. E muitas vezes a gente fica dando ouvido a tantas notícias desanimadoras. O adorador é aquele que glorifica a Deus, é aquele que atrai a atmosfera de Deus, a presença de Deus, é aquele que anda em parceria com o Espírito Santo, manifesta os sinais miraculosos do Senhor. O adorador é aquele que compartilha o seu pão ao necessitado, é aquele que ajuda, que intercede orando, é aquele que participa da vida das pessoas, porque esse adorador tem Deus, e a essência de Deus é amor, ele expressa esse amor de Deus. E a Bíblia fala, eu amo os que me amam. Deus, ele está à procura de adoradores. E a Bíblia fala, eu estou à procura, eu busco o Senhor. A Bíblia fala, não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, e vos designeis, para que vá e deis fruto. Então, Deus te escolheu. Se você tem a convicção que Deus te escolheu, que você diga para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, cumpra o teu querer, o teu efetuar, segundo a tua perfeita vontade, faça de mim, Senhor, o que o Senhor quiser, Pai. Faça de mim, Senhor, instrumento de bênção nas tuas mãos. E com certeza, você vai experimentar, como está escrito, nas minhas mãos está a riqueza, nas minhas mãos está a honra, nas minhas mãos está a prosperidade, nas minhas mãos estão a justiça. Nas mãos do Senhor está a justiça, a honra, a prosperidade e a riqueza. Então, esse é o segredo para você viver uma vida vitoriosa, uma vida exuberante, exuberante é você, na escala de prioridades, você buscar o Senhor de todo o coração. Nós vemos na vida de Davi, um homem que morreu numa idade ditosa, mas morreu feliz, alegre, combateu o bom combate da fé. Foi um homem que não se apegou a nada das coisas do mundo, e sim, o coração dele estava voltado para Deus, adorar a Deus, servir a Deus, e ele deixou um grande legado para o rei Salomão, adoração a Deus, servir a Deus com excelência. E quando Salomão, ele se apropria desse legado, ele prosperou, e ele pediu para Deus, Deus, eu não quero muita riqueza, para mim não afastar de ti, eu não quero pobreza, para mim não blasfemar o teu nome, mas dar aquilo que é suficiente. Mas ele pediu algo para Deus, que Deus falou, o que queres de mim, Salomão? E ele pediu sabedoria, ele não pediu dinheiro, glamour, não pediu o extermínio de seus inimigos, mas pediu sabedoria, porque a sabedoria nos leva ao temor a Deus, sabedoria nos leva a comunhão com Deus, e a sabedoria nos leva a prosperidade, a honra, a riqueza. Então que você peça ao Senhor, essa comunhão com Deus, mas que você deseje essa comunhão com Deus, porque Deus está à procura de adoradores, nós estamos atarefados, mas vamos priorizar o primeiro momento do Senhor, se você ama a Deus, que você se expresse, buscando com toda intensidade, e você vai experimentar o melhor de Deus, porque Ele é o teu supremo pastor, e nada te faltará, e isso vai acontecer na sua vida, não vai faltar nada, Deus vai suprir todas as tuas necessidades, segundo a riqueza e glória do Senhor, você vai experimentar tudo aquilo que você precisa para ter uma vida vitoriosa, uma vida dinâmica, uma vida profícua aqui na terra. Deus, Ele tem planos maravilhosos para você, mas que você coloque em prática essa palavra, eu amo a todos que me amam, os que me buscam encontram, em minhas mãos está a riqueza, a honra, a prosperidade, e a justiça. Então, que você, hoje, aplique para a sua vida, essa mensagem, esse ensinamento, esse provérbio, que o sábio Salomão deixou para nós, porque, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós honramos ao Senhor, dando o nosso melhor tempo, e, com certeza, você vai expressar o propósito de Deus aqui na terra, você vai manifestar as ações, as atitudes de Deus, porque você vai fazer as obras que vêm do poder do Espírito Santo de Deus, e não da carne, porque a carne, ela faz tudo aquilo que não agrada a Deus, mas sim, você que busca a Deus, você vai expressar a glória de Deus, o caráter de Deus, a vida de Deus, e as pessoas que estão ao teu redor serão abençoadas, porque você é amigo de Deus, e você tem o que? O que oferecer para as pessoas, você tem a justiça, você tem a prosperidade, você tem a honra, e as pessoas que chegarem a você, verão que você tem o favor de Deus, porque você é amigo de Deus, você honra a Deus, e você ama a Deus acima de tudo, eu quero orar por você neste momento, pai, eu quero orar por todos, que estão vivendo este momento, senhor, de conflito existencial, crise de ansiedade, pânico, medo, tristeza, desânimo, pai, que os teus filhinhos, senhor, a partir de hoje, senhor, deseje conhecer a palavra, deseje conhecer o Cristo vivo, ressurreto, que é acessível a todos, pai, porque o senhor está à procura de adoradores, e todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo, senhor, eu te peço no nome de Jesus, que o senhor venha trazer, senhor, aos teus filhinhos, senhor, esse desejo de orar, de buscar o senhor, e se tornar um aliado, se tornar um amigo de Jesus, se tornar um companheiro do senhor Jesus, para que assim nós possamos fazer a vontade de Deus aqui na terra, senhor, implantando o reino da terra, o reino de Deus, e desfazendo as obras do diabo, porque o senhor nos deu essa autoridade, o senhor nos comissionou, pai, para que sejamos os discípulos do senhor, e as portas do inferno não vai prevalecer contra nós, porque o senhor nos respalda, o senhor nos ajuda, o senhor nos honra, pai, o senhor nos dá provisão, o senhor nos dá a tua prosperidade, a tua justiça, senhor, senhor, eu abençoo a todos, eu abençoo os casais, que haja unidade nas famílias, e eu abençoo o senhor, a todos que estão vivendo um momento, senhor, de medo, pandemia, que estão infectados pelo covid, e traga cura, libertação, restauração, e que o senhor visite a todos que estão nos hospitais, por conta do covid, estão na UTI, lutando com o respirador, pai, ó Deus, que o senhor venha fazer a tua obra de cura, de libertação, e abençoo nossos queridos, pai, abençoo nossos familiares, salva nossos familiares, e eu abençoo a todos, pai, no nome de Jesus, que Deus te abençoe, eu convido você, se inscreva no meu canal, acione o sininho, dá o seu like, e se essa mensagem abençoa a sua vida, compartilhe com seus amigos, essa palavra, que Deus te abençoe, no nome de Jesus.